Música Um dia gostoso, um dia onde você escuta o som dos pássaros, um dia com uma sensação de 25 graus, sensação térmica gostosa. Isso, assim, os pássaros cantando, é aquela brisa gostosa e já estamos em 28 graus, porque a temperatura vai começar a subir, ela sobe muito rápido. E ela começa a ficar cada vez mais alta, já estamos em 35 graus, sensação de calor, começa a ficar cada vez mais quente, você começa a se incomodar, as mãos começam a ficar molhadas, já estamos em 38 graus, isso, 38 graus, ficando cada vez mais quente, muito mais quente, isso, já está subindo cada vez mais, é como se você estivesse no deserto e sem ventar, isso, assim, ficar muito quente, já estamos em 42 graus, essa temperatura é muito quente e você começa a se abanar, abana você, abana as pessoas que estão do seu lado, está muito quente, muito quente, você não aguenta mais, já estamos beirando quase uns 46, 47 agora. Abana o companheiro do lado. Abana você do lado, porque está esquentando muito, 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 a temperatura está subindo cada vez mais rápido e é como se você estivesse no deserto, mais calor, mais calor. Aguenta mais, soa, soa mesmo, soa cada vez mais, isso, assim, as mãos ficam molhadas, isso, começa a se esquentar cada vez mais, as pessoas do seu lado deixam que você fique mais quente, você abana, você abana, isso, vai abanando, porque está muito quente, muito quente, muito quente, isso, cada vez mais quente, isso, assim, porque a sensação é o que? É muito quente, muito, 50 graus, nossa, você está dentro de um forno, está muito quente, gente, isso, nossa, pegando fogo, os pés estão queimando, o chão está queimando, levanta o sujeito porque está queimando, isso, assim, o chão está muito quente, isso, assim, mas a temperatura agora começa a cair, vai começar a ventar, a brisa começa a ventar, mas é um vento forte, muito forte e desquenta completamente a temperatura, já está em 30 graus, é uma temperatura gostosa, mas já está em 30, 25 graus, melhor, 25, e vai ventando, vai começar a chover, chuva, vento, isso, e a sensação térmica começa a ficar cada vez mais baixa, isso, assim, 20 graus, começa a ventar, chover, frio, frio, muito frio, está cada vez mais frio, 20 graus é agora, 20 graus, somente a pessoa que está do seu lado começa a ficar, isso, 20, 15 graus agora, 15, está ficando cada vez mais frio, venta, frio, começa a ficar mais frio, somente as pessoas que estão do seu lado esquentam você, isso, assim, são as pessoas que estão do seu lado esquentam você, isso, assim, fica cada vez mais quente, quer dizer, está frio demais, você tem que se esquentar, isso, assim, são as pessoas que estão do seu lado, isso, assim, 5 graus, 5 graus, está muito frio, muito frio, o chão está gelado, o chão está completamente gelado, levanta os pés, porque está cada vez, já estamos em menos 2 graus, agora, menos 2 graus, cada vez mais frio, mais frio, você começa a tremer, porque está muito frio, muito frio, muito frio, já estamos em uma sensação de neve completamente, gelo, estão perto de uma geleira, muito frio, muito frio, cada vez mais gelado, isso, assim, e as pessoas só aquecem se elas estiverem do seu lado, isso, assim, a orelha está gelada, isso, assim, muito bem, cada vez mais gelado, 3, 2, 1, e a temperatura voa, 25 graus, voltando ao normal, você vai se sentindo muito bem, isso, com os olhos fechados, se sentindo cada vez melhor, isso, 25 graus, isso, com os olhos fechados, se sentindo muito bem. E aí, gostaram? Não esqueçam de dar o like aqui embaixo, inscrever-se em nosso canal e assistir ao próximo vídeo, 3, 2, 1, turma!